Uma moradora do Parque da Renovação em Unápolis é a ganhadora de um carro zero quilômetro da promoção da rede de supermercados Cambuí. O sorteio final, aguardado com muita expectativa, aconteceu no começo da noite de segunda-feira na filial de Unápolis. A auxiliar administrativa, Patrícia Silva, de 27 anos, ficou surpresa por ter sido contemplada, já que havia na urna cerca de 150 mil cupons. Eu tenho sorte, entendeu? Assim, foi um milagre, foi uma bênção de Deus mesmo na minha vida e Deus sabe de todas as coisas, mas o que eu esperava não. O homem te ligou dizendo que você tinha ganhado, você acreditou? Também não, não tinha acreditado, eu pensei que estava passando o trote, passei para o meu esposo para confirmar, para ver se era verdade. Desde o começo da promoção, há três meses, a rede já havia sorteado 100 vales compras no valor de 100 reais, 40 eletrodomésticos e 10 bicicletas entre os clientes das lojas de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Coroa Vermelha e Unápolis. A terapeuta Solange Braga já havia sido contemplada no começo da promoção com uma fritadeira. É, lógico que eu fiquei feliz, mas não estava esperando porque eu coloquei apenas o cupom, mas fiquei muito feliz e foi uma surpresa muito boa. De acordo com a gerente de marketing da rede Cambuí, a promoção show de prêmios é uma estratégia para aquecer as vendas na baixa temporada. Todo ano a gente faz um show de prêmios diferenciado e esse ano nós incluímos a loja de Unápolis. Nós procuramos sempre ter um mix variado, com a maior quantidade de produtos possível, qualidade é fundamental e um bom atendimento ao cliente. Radar 64 no rastro da notícia.